Olá, gente, eu me chamo Tayanara Elana. Durante esse plano de trabalho, eu era estudante do Bacharelado de Ciências Sociais, esse plano de trabalho é de título de Centro Industrial de Ratus, e é uma rede de empreendimentos e sua relação com comunidades quilombolas da região metropolitana de Salvador, Bahia. Ele teve como instituição de fomento a Universidade Federal da Bahia. Bom, ele encontra-se inserido no projeto intitulado Quilombos Contemporâneos, Grandes Projetos de Investimentos na Bahia de Todos os Santos e região metropolitana de Salvador, que é coordenado e orientado pela professora Cíntia Beatriz Miller, na Universidade Federal da Bahia. Bom, ele é resultante, sobretudo, da continuação de um projeto que foi iniciado em 2019, onde destacaram-se as adversidades enfrentadas pelas comunidades tradicionais com grandes projetos de investimentos e seus efeitos nos processos de reconhecimento e acesso a direitos, assim como no próprio cotidiano das comunidades. E concebendo o alcance do Cia e do Porto de Aratu, esse plano de trabalho dedicou-se à investigação dos principais conflitos socioambientais enfrentados pelas comunidades no território da Ilha de Maré, Boca-Rio Aratu, Alto do Tororó, que encontram-se nas proximidades desses dois mega empreendimentos. Bom, em relação aos materiais e os métodos, é importante ressaltar que o projeto foi realizado ainda no cenário da pandemia da Covid-19 e adaptou-se às restrições impostas por tal situação. Desse modo, jornais, rondes impressas, documentos, teses e dissertações foram os principais aportes teóricos nos levando à construção de um acervo rico e diverso, perpassando não apenas a área da antropologia, mas também da oceanografia e da química. Assim, como buscou-se também sistematizar e analisar notícias e dados divulgados pelas próprias comunidades da região, através da utilização de tecnologias de interação digital com as redes sociais. Bom, no que diz respeito aos principais resultados encontrados através do estudo de Ratige, principalmente, que foi publicado em 2009, pode-se pontuar a contaminação por metais pesados, como o cobre, o cadmo e o cromo, o mercúrio e o zinco, o meio aquático da Baía de Todos os Santos e da Baía de Aratu, gerando problemas como a bioacumulação. Para quem não sabe, a bioacumulação é uma forma de acumulação desses metais que se dá de maneira ascendente, ou seja, ela vai se acumulando de maneira contínua nos organismos. Bom, outro poluente encontrado são os hidrocarbonetos. Para quem não sabe, são componentes constituintes da maioria dos combustíveis minerais, como carvão mineral, petróleo, gás natural. E ele divide-se em alifáticos e aromáticos, sendo esse segundo os hidrocarbonetos aromáticos, os que apresentam um maior nível de toxicidade para o meio ambiente e para a saúde humana e animal, por serem mais resistentes e estáveis no ambiente. E aí, nas proximidades do CIA, os estudos apontam que as taxas desse hidrocarboneto, tanto no Porto de Aratu como em Bananeira, que é uma comunidade tradicional situada em Ilha de Maré, e Itaparica, são expressivas, por conta do alto índice de embarcações no Porto, constatando-se que a maior parte da origem desses hidrocarbonetos é de origem antrópica, variando entre emissões industriais, veiculares, atividades de carga e descarga no Porto e pela queima de carvão. Bom, o embarque e desembarque de cargas também configura-se como um importante fator de risco de poluição, também por conta dos possíveis acidentes e vazamentos que podem ocorrer na realização dessa atividade, assim como o descarte responsável de produtos no Porto de Aratu, que vem afetando o ambiente aquático e, por consequência, as regiões de manguezais, que são fundamentais para a manutenção da vida marinha e para a própria população das comunidades que utilizam o mangue para sua subsistência. Desse modo, é importante reconhecer que a Baía de Todos os Santos, não apenas a Baía de Aratu, tornou-se um território marcado pela inserção de grandes projetos de investimentos públicos e privados que foram implantados em um período no qual o crescimento era pensado apenas levando em consideração o progresso. E, desse modo, a implementação desses empreendimentos ocorreu sem a devida atenção ao desenvolvimento territorial, sustentável, gerando alterações na dinâmica territorial e na rotina das populações locais que sobreviviam anteriormente de atividades pesqueiras, mariscagem e do turismo nessa região. E, dessa maneira, pode-se pensar também na expressão zona de sacrifício, que, segundo o Viegas, é um termo utilizado pelos movimentos de justiça ambiental para localidades em que há uma superposição de empreendimentos e instalações que causam danos e riscos ambientais e que tendem a ser colocadas em áreas ocupadas por populações de baixa renda, fazendo, portanto, juiz ao que vem ocorrendo no entorno da BTS, que, apesar de ainda apresentar um certo estado de conservação se comparado, por exemplo, à Baía de Santos e de Sepetiba, é notório que, se medidas não forem tomadas expressivamente em relação ao ambiente e à saúde das populações locais, muito em breve os problemas da região vão se agravar ao ponto de que não vai ser mais possível a ocupação desse espaço por quem já o habitava muito antes da chegada dessas empresas.